Mámon 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 Sobre a sorte que eu E te sombra a mente de ver Jesus que vai via essa roupa E o mar que te dá pra querer E vamos Sobre a sorte que eu E te sombra a mente de ver E vamos Sobre a sorte que eu E te sombra a mente de ver Jesus que vai via essa roupa E o mar que te dá pra querer E vamos Sobre a sorte que eu E te sombra a mente de ver E vamos Sobre a sorte que eu E te sombra a mente de ver E te sombra a mente de ver E te sombra a mente de ver